O Silêncio da Madrugada Vamos viver juntos, mas não me confundo e não basta querer É assim que vai ser melhor para mim, melhor pra você Vivendo distante, se bate a saudade você volta pra mim Do mesmo instante É assim que vai ser melhor para mim, melhor pra você Vivendo distante, se bate a saudade você volta pra mim Do mesmo instante No Silêncio da Madrugada eu saí de casa procurando você Sozinho pela rua a saudade continua, eu só quero te ver Se vivemos separados, cada um pro lado só me faz sofrer Já tentamos viver juntos, mas não me confundo e não basta querer É assim que vai ser melhor para mim, melhor pra você Vivendo distante, se bate a saudade você volta pra mim No mesmo instante É assim que vai ser melhor para mim, melhor pra você Vivendo distante Vivendo distante Vivendo distante, se bate a saudade você volta pra mim No mesmo instante No mesmo instante A saudade! A saudade! A saudade! A saudade! Obrigado.